Opa, ninguém aqui botou no cara? Aí eu sou obrigado a acreditar no Ultraman, acreditar no Pato Dorte, o Mickey, não. Não ser transparente, todo mundo erra, parceiro. Todo mundo erra, todo mundo é enganado, todo mundo tomou golpe, tomou o golpe, assume e já era. Tomou o golpe da mídia, acreditou no que não era verdade? Tomar golpe não é crime e nem é pecado, é só assumir. Agora vai chegar pra caralho, ou tomou o golpe, ninguém votou no cara? Ah, tá bom, que cidade nós estamos? Ah, tá bom, então tá bom, ninguém votou no cara do Curitiba, né? O juiz é da onde? Vai virar estandarte, vamos parar. Vamos lá, Racionais? Festejar o direito de lutar, lutar pelo direito de festejar, pelo direito de consciência, opinião, livre escolha, ir e vir.